A saída do hospital foi marcada por muita emoção. No cartaz, a gratidão pela vida. Pedro, de sobrenome Vitorino, é um vitorioso. Aos 70 anos, venceu a batalha pela vida, depois de passar 16 dias internado com Covid-19. Ficou entubado numa UTI por 7 dias. Uma angústia para a família. Foi muito difícil, porque eu sabia passo a passo do que ia acontecer, do que poderia acontecer, das consequências. E eu não podia, assim, fazer nada. Todos na família testaram positivo para a Covid-19. Pedro, a mulher e as duas filhas. Apenas ele teve sintomas mais fortes e precisou de internação. No terceiro dia do pronto-socorro, a médica pediu já a vaga de internação para a UTI por causa da oxigenação. Porque ele ia precisar fazer uso do oxigênio. Lorena é fisioterapeuta, trabalha como intensivista em uma UTI. E no começo se culpou pela contaminação da família. Hoje, aliviada com a volta do pai para casa, é ela quem cuida da recuperação dele. Ele ainda está muito fraco, né, assim, está conseguindo caminhar, mas a gente precisa de apoio, ele não consegue caminhar sozinho, perdeu, assim, muita força. Ainda, assim, sente um pouco de cansaço para conversar, tanto assim que a gente está restringindo até telefone dele, conversando só entre nós mesmos, a família, os amigos ligam a gente, nós que damos notícias. Muita comemoração também na saída do hospital do técnico de informática de 34 anos. Jorge Alves Neto estava internado desde o dia 22 de abril. Passou três semanas entubado. O filho nasceu enquanto ele estava no hospital e só agora vai poder finalmente conhecer o bebê. A pediatra Almerita Borges foi uma das primeiras pacientes internadas com Covid-19 em Goiânia. Foram 34 dias no hospital. Na saída, a homenagem de médicos e colegas de trabalho no Hospital do Coração. O também médico Alexander Dobriansky, de 66 anos, é outro sobrevivente da Covid-19. Ele é cirurgião cardiovascular e responsável pelo primeiro transplante de coração realizado em Goiás há quase 30 anos. A saída dele da UTI há algumas semanas foi bastante comemorada por colegas do hospital onde estava internado. Na saúde e na doença, literalmente. Circe e Edgar são casados há 45 anos e jamais imaginaram que um dia iriam passar por essa experiência, adoecer juntos. Foram diagnosticados com Covid-19. Passaram mais de duas semanas internados no mesmo hospital. E para a alegria da família, se recuperaram e receberam altas juntos, com direito a balões e muita comemoração. Ela tem 67 e ele 72 anos. Agora vão poder conhecer o bisneto que nasceu enquanto estavam no hospital. Edgar é só emoção ao falar do que passou. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter nos dado vida e vida com abundância. E também agradecer a equipe médica que cuidou de nós e as enfermeiras que cuidaram de nós aqui. Circa se refere a tudo como um milagre. Para mim foi um milagre eu sair do UTI. Deus ainda nos deu a segunda chance de estarmos aqui hoje. Obrigado. Obrigado.